Se você nasceu para ser magistrado, que você seja o melhor magistrado que o planeta já pôde produzir. Agora, se você nasceu para ser advogado e, de repente, confunde advocacia e amor pela profissão com estabilidade financeira, você pode cair na armadilha de tentar concurso público durante muito tempo, quando você não tem perfil nenhum para trabalhar como funcionário público. Imagina aí que o cara tenha como... Imagina, o cara tenha como valor maior a liberdade. Eu quero viajar pelo mundo. Não vai, filho. Não vai. Não vai. Você vai para uma comarca, depois você vai para outra. De repente, você pode topar uma coisa e tal. E aí, quando eu estava falando de você olhar para dentro e se descobrir que isso é muito importante para aí sim dar o segundo passo e a questão da estabilidade, na live passada, você falou para mim assim, Renato, é isso aí. O dia que eu fiz o concurso público, aí você começou a falar um pouco da questão da estabilidade. Será que você delegar o seu futuro profissional nas mãos do Estado, isso te traz liberdade? Fala um pouquinho sobre isso, que eu achei muito legal. Nunca tinha... Ninguém tinha falado esse negócio dessa forma. E depois eu fico falando e cito a fonte em todas as minhas lives. Como é que é isso? Eu, passando para o concurso público, eu tenho estabilidade? Eu sou o senhor do meu futuro? Como é que isso é? Então, essa chave também demorou para cair. É óbvio que ela não caiu quando eu escolhi fazer concurso. Como eu disse, eu escolhi fazer direito na hora de preencher a ficha do vestibular. Eu sou do tempo do vestibular ainda. Hoje é Enem, né? Na época de fazer a inscrição, que eu falei, putz, vamos lá, vamos fazer direito. Eu não queria faculdade de direito. E o concurso público, ele também não nasceu por aquela coisa assim, eu quero um salário todo mês, eu quero depender do Estado. Eu tive a sorte de fazer um estágio com um grande desembargador durante a faculdade e era uma pessoa que eu passei a admirar. E eu sempre gostei da vida mais gabinete, da vida mais eu e o computador, eu e os livros. Então, isso fez sentido para mim. Quando a pessoa pensa no concurso público, não tem nada de errado a pessoa querer um salário todo mês. querer uma, duas férias por ano, não tem nada de errado. É uma escolha muito boa. Agora, eu sempre falo, olha para a sua vida antes de você prestar concurso público para ver se ela vai se encaixar na vida de um concursado. Então, como você disse, às vezes a pessoa gosta muito de se relacionar com outras pessoas. E aí você lembra, poxa, na magistratura é o que você menos vai fazer. A magistratura, 90% do tempo é você e um computador. Olhando decisão, lendo processo. Talvez, 5% você vai encontrar outras pessoas em audiência. Então, se você é aquele cara que gosta de estar na rua, que gosta de ir em movimento, você vai passar no concurso da magistratura e logo, logo vai ser um juiz frustrado. Logo, logo você vai ser uma pessoa frustrada. Mas você fala assim, ah, tudo bem, pelo menos eu vou ter estabilidade, pelo menos eu vou ter o meu salário. E aí você vai entender que isso não é o principal. O principal é o que você faz na sua jornada enquanto profissional. A vida que você leva todos os dias não é sobre o destino, é sobre o caminho, né? Parece uma frase chavão, mas é. A gente demora para entender isso. E um cara que abriu minha mente foi o Jerônimo Temer. O Jerônimo Temer ele foi advogado da União durante acho que 10 ou 15 anos e durante o caminho ele se viu um cara infeliz. Ele simplesmente não gostava de ser advogado da União. Advogado da União, um dos melhores concursos do Brasil. Morava já em Brasília, já estava em um nível legal. Só que o que ele gostava? Ele gostava de ajudar as pessoas a se encontrar, a resolver os seus problemas. Até que ele participou de um evento de coaching nos Estados Unidos, ficou apaixonado, voltou para o Brasil e pau, pediu exoneração. A partir do momento que ele pediu exoneração, a faixa de renda dele fez assim. Ele tinha lá um bom salário, ele tinha lá uma boa vida, ele tinha férias garantido, o que dava para ele sustentar a família dele. Só que o dia a dia dele era sofrido. Se você que está assistindo a gente acorda segunda-feira desejando que o dia seguinte seja sexta, talvez você está fazendo alguma coisa errada na sua vida. Talvez você não está trabalhando com aquilo que te faz feliz. Não que, poxa, eu não gosto de sexta-feira, é lógico que eu gosto. Eu também adoro escrever sextou, porque talvez eu vou ter mais tempo de ficar com a minha família, talvez eu vou ter tempo de dar uma pescadinha, mas não porque eu não quero voltar para o meu trabalho. Se você chega no seu trabalho e veja, poxa, de novo isso aqui, você está fazendo alguma coisa errada. E no que diz respeito à estabilidade, o Jerônimo que abriu o meu olho, ele falou, Zé, concurso público é o contrário de estabilidade. As pessoas acham que não, eu vou passar no concurso e todo mês eu vou ter um salário. Falei, mas como assim, Jerônimo, por que é o contrário de estabilidade? Porque quando você está na iniciativa privada, o seu teto só depende de você. Se você for uma pessoa que realmente estuda e procura solucionar os problemas dos outros, você não tem limite de ganho. Além disso, você que faz o seu horário, além disso, você trabalha de onde você quiser. No funcionalismo público, a partir do momento que você delega para outro, escolher quanto que ele te paga, quando que ele te paga e quando que ele atualiza o seu salário, simplesmente você está tendo o contrário de uma vida estável. Eu gosto de falar, eu tenho uma amiga que ela é muito boa em atendimento ao público e ela sempre teve medo de ficar sem emprego. Eu sempre falei para ela, você é a pessoa mais estável que eu conheço, porque você é tão boa que ninguém vai querer te perder nunca. Se uma empresa te perde, é prejuízo para essa empresa. Então, eu tenho falado para os advogados, sejam tão bons ao ponto de que você nunca vai ficar sem cliente e ser bom basta você exercer o milagre da bunda na cadeira. Senta, vai estudar, vai aprender. Aí você se torna indispensável. O advogado tem que ser indispensável para o cliente. O cliente tem que olhar e falar, cara, não posso perder esse cara nunca. E aí, você tem muito mais do que estabilidade. Vamos falar das carreiras públicas, não precisa falar de magistratura e de nenhuma outra. Quando que há, por exemplo, uma correção do que ganha? Quando o governo quer. se há política de novas remunerações. Ah, professor, o salário é muito bom. É claro que é bom. Ninguém está falando que o salário é ruim. Eu não vou ser idiota de falar disso. Eu estou dizendo que há um limite. E a partir desse limite eu não posso fazer mais nada. Quando o cara está indo na iniciativa privada, é ele que coloca o limite dele. Ah, professor, mas você fala, parece que é fácil. Lógico que não é fácil. Você vai ter que penar aí cinco, seis, sete, oito anos. Mas se você não começar agora, daqui cinco, seis, sete anos, você vai ter que esperar mais cinco, seis, sete anos. Eu falo que eu tenho alguns amigos que se deram muito bem na advocacia, mas não aconteceu do dia para a noite. Foram aí dez anos lutando, advogando, estudando, fazendo efetivamente aquilo que tinha que ser feito. Agora as pessoas hoje querem resultado muito rápido e acham que o concurso dá esse resultado rápido. Ah, não, eu vou estudar três, quatro anos, vou passar ótimo. Aí eu vou viajar todo mês, eu vou viajar todas as férias. Meus amigos, que vocês tenham a sabedoria de entender que isso não vai acontecer. Não há nada pior do que um funcionário público frustrado. Ele fica empatando a vida de todo mundo. Ele fica sendo aquele juiz que não quer atender ninguém. Aquele promotor que esquece que a função é promover a justiça e não acusar com o que é custo. Aquele defensor que não gosta de atender o pobre. Aquele magistrado que maltrata na sala de audiência. Esse é o funcionário público frustrado que não devia estar lá. Mas antes, quando ele escolheu, ele escolheu só pela estabilidade ou só pelo salário. Acho que para a gente mudar as nossas instituições, meu querido Renato, a gente precisa olhar de novo para dentro das pessoas. Não é o que eu quero ser. Mas quem eu quero ser durante a minha jornada? Então, que todo mundo que está aqui e que está divulgando, que faça melhor a advocacia. Aquele que quer concurso público, olhe para dentro efetivamente de si e veja se realmente você se vê exercendo aquela profissão com amor, com carinho. Então, às vezes, eu falo muito da sala de audiência. Quando eu vou fazer uma audiência, eu tenho que entender que a pessoa que está do outro lado talvez não está preparada. E eu tenho que ter empatia por aquela pessoa. Às vezes, é a primeira audiência dela. Se eu, como juiz, eu tenho 19 anos, o problema dela é se ela não se preparou, eu vou para cima, eu vou me enosprezar. Cara, o que eu estou fazendo na minha jornada? O que eu estou fazendo na minha caminhada? Então, ao invés de diminuir o outro, eu tenho que exaltar o outro. Vamos junto. Olha isso aqui. Isso não tem nada a ver com o juiz ajudar ou não. É simplesmente em sermos profissionais que trabalhamos juntos. afinal de contas, nós vamos passar a vida inteira trabalhando juntos. Vamos pôr um pouquinho de humanidade. Eu acho que é fundamental. E essa questão de estabilidade, para mim, essa chave já virou há muito tempo. Eu acho que eu queria que pelo menos virasse para mais uma pessoa hoje aqui. Acho que já estava muito bom.